Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das Suas asas, Deus cuida de mim.